É o meu bandeiro, velho, na moçada de Santa Catarina Que está presente em baixo Não gosto de ver um cadeiro, sou preta Falando das moças, querendo o cartaz Dizendo o que faz, acontece nos bailes da realidade Não fez e não faz, mulheres pra eles são sempre vazias Que caem na conversa de qualquer peão E passam a noite solhando as furias É novo e no baile, acaba o namão Levei a cirua para meus pelegos É um pensamento bastante infeliz Pois homem que é homem não conta os achegos Quem conta a vantagem é que é o teu aprendiz Aquele que fala que leva, não leva E aquele que leva, se leva, não diz Aquele que fala que leva, não leva E aquele que leva, se leva, não diz Essa é a pura verdade, vem companhia Calderes que falam das moças, não pago Chegaram agora e não tem tradição E só porque usam a porta, bombaixa já tentam negá-lo Tentando o machão e o tá de pelego Que tanto eles falam na realidade O que ele traduz Nas festas do vago, adormece no trago Amanhece dormindo com outros tiros Levei a cirua para meus pelegos É um pensamento bastante infeliz Pois homem que é homem não conta os achegos Quem conta a vantagem é que é o teu aprendiz Aquele que fala que leva, não leva E aquele que leva, se leva, não diz Aquele que fala que leva, não leva E aquele que leva, se leva, não diz Quem come quieto, come um filézinho Todo que o padre vem Ali no chaco é que é muito Calderes que falam das moças As festas do vago chegaram agora e não tem tradição E só porque usam a porta, bombaixa já tentam negá-lo Tentando o machão e o tá de pelego Que tanto eles falam na realidade O que ele traduz Nas festas do vago, adormece no trago Amanhece dormindo com outros tiros Levei a cirua para meus pelegos É um pensamento bastante infeliz Pois homem que é homem não conta os achegos Quem conta a vantagem é que é o teu aprendiz Aquele que fala que leva, não leva E aquele que leva, se leva, não diz Aquele que fala que leva, não leva E aquele que leva, se leva, não diz Ainda mais sua acordeona rompendo o fã Olha o balanço da Caetá Vem aqui, vem assim, não está nem o governo do Rio Grande Uma balançadinha na acordeona Agora pra ver como é que ficou É grande o meu Rio Grande, não adianta nada assim Vem ter coisa boa assim Vem simbora meu companheiro É grande o meu Rio Grande, não adianta nada assim Obrigado.